O sábado começou cedo para essa turma da UFSM. Eles trocaram a sala de aula pela Praça Saldanha Marinho e com muito entusiasmo bateram papo com quem passou por lá sobre as ações desenvolvidas por eles e pelos professores na comunidade. Os benefícios dos projetos são tantos que foi preciso o dia todo. A gente tem um projeto de ensina, pesquisa e extensão, onde o ensino a gente prepara minicursos voltados aos acadêmicos a cada semestre. Inclusive, o semestre que vem a gente vai ministrar um novo minicurso. É novo porque a gente já preparou a apostila, que é o minicurso do desenho geométrico. A gente tem os projetos de extensão, que é como a URM. A gente tem o PET na escola, que a gente vai até uma escola em Arroio Grande e prepara alunos para reforços escolares. A URM é o nosso maior projeto, que ele desenvolve uma Olimpíada Regional de Matemática, que acontece anualmente. A gente também tem o Cefasol, que a gente vai até um centro de educação e faz atividades lúdicas com crianças. Mas a gente é dividido em subgrupos e cada petiano faz um projeto de ensino, pesquisa e extensão. Esse foi um projeto que a gente realizou em 2018 com mulheres da ocupação da Nova Santa Marta. Foram 10 mulheres e a gente levou conhecimentos básicos de eletricidade. Então a gente deu uma oficina, a gente trabalhou um pouco sobre segurança, a gente apresentou alguns equipamentos que elas têm que trabalhar. A gente focou muito na segurança, porque como trabalhar com eletricidade é meio perigoso. Então a gente ensinou a trocar tomadas, fazer circuitos de lâmpada, coisas básicas, mas que são muito importantes, uma vez que se elas precisarem trocar alguma tomada, muitas vezes elas têm que pagar alguém para isso. E o projeto focou muito no empoderamento feminino. E o nome do projeto que se popularizou foi Sou Mulher e Posse. Então o projeto foi realizado, ministrado somente pelas mulheres do PET. Foram 10 petianas que deram as aulas e foram 6 aulas que a gente ministrou para elas. A gente trabalha em 3 escolas diferentes aqui em Santa Maria. Tem um professor de cada escola que ele se inscreveu no PIBIT. Em alunos, nós temos 24 alunos trabalhando. A física mesmo na sala de aula tem muito pouca prática, muito pouca experimentação, que é uma coisa que é importante. Então isso é uma das coisas que a gente tenta trazer. Complementar as aulas do professor, que a gente pega, vai ali conforme o conteúdo que o professor está dando e tenta desenvolver atividades, principalmente na parte experimental. Mas não se limita a isso. Vamos fazer a atividade que for necessária em sala de aula depois, mas sempre dentro do ambiente escolar. O UFSC me levou para a praça cerca de 100 projetos. A maioria deles desenvolvidos pelos grupos do PET, Programa de Educação Tutorial, do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, pela Residência Pedagógica. A educação superior auxilia na formação inicial, na formação continuada, no campo de estágio para os seus estudantes, que é essencial, e também auxilia para o aprendizado dentro das escolas de educação básica. A prova disso tudo está aqui hoje. Eu poderia dizer que são mais de 100 projetos que estão sendo mostrados aqui, com fotos, com evidências, com comprovação. É crucial que a gente faça cada vez mais esses eventos e comece a falar mais ainda daquilo que a gente já desenvolve com as comunidades. A universidade historicamente desenvolve com a comunidade, desenvolve ciência, desenvolve tecnologia, formação inicial e continuada de professores. E é essa universidade justamente que está mostrando um pouquinho dos seus projetos e conversando aqui com a comunidade. Os projetos abrangem diversas áreas, como educação, saúde, engenharia, exatas e humanas. Eles movimentam cerca de 35 escolas de educação básica de Santa Maria e região. Esse programa de incentivo à docência, que é o PIBID, é um incentivo espetacular para quem está começando nas licenciaturas. Quando eu entrei, que eu fiz licenciatura aqui na UFSM em 2011, eu logo entrei no projeto do PIBID. E agora eu, professora em escola pública, eu faço a supervisão deles lá. Então, assim, é interessante ver algumas angústias dos alunos, dos PIBIDianos. É interessante porque essa angústia está fomentando o trabalho, está fomentando pesquisa para ver como resolver os problemas, entendeu? É muito interessante. E a atuação desses alunos não para por aí. Eles levam conhecimento para todo o Estado. A gente tem alguns projetos que são voltados mais da agronomia, que a gente faz simpósitos, seminários, mas nesse projeto da extensão, o nosso principal objetivo é atingir aquelas escolas mais afastadas, mais do interior, que não tem aquele contato com a Universidade Federal. Então, a gente apresenta, na verdade, a gente deixa um pouco a agronomia de lado e vai mostrando como se a gente fosse a UFSM, a instituição, e vai nas escolas para mostrar que a UFSM tem os auxílios, tem as bolsas, tem aquela oportunidade de ir para lá. A gente está com esse projeto há 22 anos. Então, a gente já visitou mais de 89 escolas. Cada ano, a gente vai para uma região diferente. Esse ano, nós fomos para a região de Santa Rosa, Santo Cristo ali, e a gente também visitou sete escolas. A gente já atingiu, no total, nesses 22 anos, 4.140 pessoas que assistiram se interessaram. Nós tivemos um integrante do PET, que era de uma região, assistiu a nossa apresentação, se interessou pela UFSM, entrou no curso de agronomia e depois foi do PET agronomia. Então, assim, é muito gratificante ver que realmente toca, que as pessoas, as avaliações são muito positivas, muitas pessoas não sabiam nem o que era UFSM, nem sabiam os cursos que ofereciam, o tamanho que era a instituição, e a gente pode mostrar isso para eles. A mateada Sou UFSM foi marcada pelo diálogo, atividades recreativas e intervenções artísticas. Tudo isso para mostrar como o conhecimento pode contribuir diretamente no dia a dia da população. Um dos pilares da enfermagem é trabalhar a questão da educação e saúde, né? Quando a gente faz essas atividades que a gente diz que são atividades de extensão com a comunidade, a gente está trabalhando não só a gente, como futuros profissionais, saber abordar, entender a importância das temáticas, né? E conversar com a população também, estimular estratégias para que a gente possa estar conversando sobre diversos assuntos com eles e pertinentes. Hoje nós estamos trazendo duas propostas aqui para o Calçadão de Santa Maria. A primeira, então, através do banner, é mostrar um dos projetos do carro-chefe, do PET de enfermagem, chamado Circulação, onde a gente reúne outros dez grupos, né, PETs da UFSM, de diversos cursos, desde a engenharia, odontologia, comunicação social, todos trabalhando em prol, então, de uma ação de doação de sangue, em que a gente realiza duas ações de doação de sangue, que tem o intuito de abastecer o Hemocentro de Santa Maria, né, e, consequentemente, chegar aos hospitais. Nós também estamos trazendo, então, a abordagem com a comunidade sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, métodos de prevenção, o que a população conhece, através de um jogo de verdadeiro ou falso, com umas plaquinhas, e também a BCDE. Está sendo uma ideia muito legal, a população está interagindo bastante, junto à explicação dos métodos contraceptivos e preservativos também, distribuição em prol da saúde. Estou achando muito interessante, assim, colocar isso para a comunidade. Às vezes a gente está em casa e não sabe o trabalho que é feito, né, e a gente vindo aqui, a gente vê que é um trabalho bem bacana, e que os alunos interagem, conhecem outras pessoas, outros colegas de outros cursos, né, achei bem interessante, bem bacana. Um número expressivo, extraordinário de pessoas da comunidade que param, discutem, conversam, elogiam, fazem a crítica sobre um processo de interação com a educação básica, exatamente no momento em que tem esse debate perverso aí entre educação básica e educação superior, que não faz o menor sentido, né, educação é educação, né, ela tem e obrigatoriamente deve estar interligada, e é o que nós vemos aqui hoje, né, como a educação superior está trabalhando de forma integrada há muito tempo. Repito, isso não é novidade. Há muito tempo trabalhando entregada com as escolas, mas isso tem pouca visibilidade, talvez essa pouca visibilidade é que gera esse debate que não contribui com nada, né. Aliás, talvez a contribuição desse debate tenha provocado essa ação da Universidade para estar aqui. E nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer mais isso, estar mais presente junto à comunidade. Não basta a gente fazer o nosso trabalho no dia a dia, da pesquisa, do ensino, da extensão, da atividade lá, junto à escola, e não estarmos interagindo de uma forma mais objetiva com as pessoas da sociedade. Para quem a Universidade trabalha? A Universidade é uma Universidade pública, sustentada por essa sociedade, e precisa, né, frequentemente, eu diria que rotineiramente, fazer o que nós estamos fazendo aqui.